No vídeo de hoje, preparamos uma curiosidade que com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos lá! Tarântulas dos invertebrados mais semíveis As tarântulas são aracnidez que a maior parte das pessoas sentem medo, em alguns casos, elas podem até mesmo desenvolver fobia denominada como, aracnofobia. Mas esse temível aracnide possui muitas curiosidades que valem a pena serem conhecidas para uma melhor compreensão de quem são esses invertebrados, em específico as tarântulas, e é justamente isso que vamos fazer. As tarântulas não são apenas invertebrados de oito patas com suas presas afiadas e a capacidade de soltar veneno. As tarântulas são seres pacíficos que não costumam atacar, ao menos que a insistência do agressor persista por muito tempo. Em primeiro lugar é importante já informar que o termo tarântula costuma designar um grande aracnídeo preto, ou marrom com muitas pelosidades. Mesmo que essa característica represente o aspecto de algumas das espécies mais comuns, a realidade é que existem muitos representantes dentro desse grupo. A família terafosidade é um grupo que consiste em cerca de mil e dez espécies, divididas em mais de 124 gêneros. Um exemplo bem interessante é o das aranhas-lobo. Elas são chamadas de tarântulas, mesmo não fazendo parte do taxon dos terafosídeos. É importante nós sabermos que as tarântulas são divididas em dois grupos, o grupo do novo mundo e do velho mundo. O primeiro termo se refere às tarântulas do continente americano, enquanto as do velho mundo incluem espécies endêmicas da África e da Ásia. Como regra geral, as tarântulas do velho mundo são muito mais rápidas e agressivas provavelmente devido às pressões ambientais que enfrentam. Algumas espécies estão distribuídas pela Europa, além das áreas áridas da África e das florestas úmidas da Ásia e da América do Sul. Mesmo com sua aparência forte e a fama de um animal perigoso, as tarântulas têm uma maneira realmente fascinante de se reproduzir. Quando o macho encontra a fêmea, ele começa a executar movimentos com os seus pedipaldos conhecidos como drumming. As vibrações avisam a fêmea que um pretendente está perto de seu covil, então ela sai para analisar o seu pretendente. O processo de reprodução das tarântulas é muito delicado, pois a posição em que o macho adota é totalmente vulnerável fazendo com que ele, em muitos casos, acabe se tornando o lanche de sua parceira. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos ficarem por dentro de todos os nossos vídeos junto com você. Até o próximo vídeo!